Zuzu, agora a gente vai receber uma doutora dos Estados Unidos para falar sobre o nosso protesto. Como é que você está vendo essa manifestação no Brasil? Eu não realmente gosto, mas para mim, eu não gosto o que as pessoas estão fazendo, tipo, aquela coisa do Bellman, mas eu realmente não sei o que eles estão protestando, mas se fosse para mim, eu não faria isso. Zé, vai Zuzu, foi aquela vez, Zuzu, eu não entendi nada. Não entendi nada? Não. Irene, eu vou dizer uma coisa. Essa menina, ela fala de uma forma muito diferente. Sim, mas você conheceu a... Da gente que somos brasileira. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Quando você fala em uma língua, quando você fala em uma língua, você me entende? O que é isso? Me entende? Ela disse que não é uma marreca. Não entende. Não entende. Eu vou dizer em português, tá bom? Te amo a tua presença, com muito amor e carinho. Ah, você está aqui, sorrindo, sorridente. Uma melhor garota que eu vi chegar aqui ao nosso Brasil. Por isso que ela não entendeu, Zuzu. É, agora eu vou dizer em português. Porque ela sabe línguas. O que você disse não é outra língua. Não, ela não entende. Ela não entende. Ela não entende. Então, a minha língua é outra língua. A dela é diferente. Não, então tem que ir na dela. Em manifestação, o que é que você está achando sobre o que está acontecendo nesses outros países afora, essa tal de violência, já que a Zuzu divulgou na programação do O que é que é isso, gente, pelo nosso programa do Canal 7, por eu ser repórter, o que você achou? Bom, eu não acho que o que as pessoas estão fazendo é uma boa coisa. Ela vai assim. Ela não sabe a língua portuguesa. Ela não sabe? Não. Eu não acho que o que as pessoas estão fazendo é uma boa coisa. Em São Paulo, as pessoas estão rompendo a barra, tomando roupas, políticas estão tomando seu dinheiro e elas não falam nada. Então, eu não acho que é uma boa ideia. Mas o que você acha? O que você acha? O que ela diz, Zuzu? Não entendi nada. Eu vou organizar, porque aqui está bagunçado. O que você disser, eu vou dizer para ela. E o que ela disser, eu vou passar para vocês. Certo, pronto. No país que ela mora, que ela falou em São Paulo, que teve esse caso, essas juretinas e tudo, que cara que lascaram até a cabeça. E como atiraram no pó do coitado do homem, que meteram uma bala na testa do homem. Será que esse homem morreu? Pronto. Tio Paulo, será que o homem morreu? É, 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 é isso aí, com o coração minha. Não, não, não morreu. Não morreu, não morreu, ficou internado. Está internado, tá bom. Eu estou pegando um moçete, você assiste o teletron? Ela está dizendo e pergunta se era, que era, que era, que era o nome disso? Não, não gosto. Não, não gosto. Mas, às vezes. Ela não gosta, não tem tempo, vai estudar. Não, 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 não. O que você pensa sobre isso? Você assiste o teletron? Pronto, de dia ela não assiste, porque vai para o colégio. De noite, talvez assista o teletron. Miguel, você já passou por isso? Não, não. Não, não. Não, não. Você viu alguém, como assim, que ela pôs você na cabeça? E tchau. Não, ela está dizendo, ela está dizendo que lá no lugar que ela mora, é todo mundo amigo dela. Sim, está certo. Ninguém atira. Ninguém atira. Não atira, não? Não atira, não? Não, não. Não, não. Não, não. She, like, bing you on the head. Eu estou perguntando se ela tem preconceito com tatuagem. É preconceito com tatuagem? Não, não. Não tem? Eu não. Eu realmente gosto porque meu anjo tem um grande aqui. Eu entendo. Você fala inglês? Você fala inglês? Aqui só tem violência. Você fala inglês? Nem eu estou entendendo. Nem para traduzir mentindo eu não estou entendendo. Zuzu, agora a gente vai agradecer a presença dela de ter vindo aqui ensinar a nós. Então, ela é uma pessoa muito inteligente. Agradeço inteligente você. Muito obrigado. Um beijo. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you that you came. Sim. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. É fente. Ah, é fente. Por ter vindo. Oh, thank you. O nosso Brasil. Muito obrigado. Eu ia vir de qualquer forma, então... Ela vem de carroça. Entendeu? Entendeu? Ela vem de carroça dos Estados Unidos. Não, eu estou dizendo mesmo que tchau. Tchau. Ela não entendeu não, mas se ela vinha de avião, eu estava desejando boa noite para ela, vim para cá. AEIis. Tchau. Tchau